Sim, Val! Telefone, senhora. Obrigada. Oi, usupadora. Sabe quem sou eu? O verdadeiro presidente do Brasil. Não esperava o meu telefonema, não é? Tão cedo, não. Ainda não acabou meu mandato. Pretende voltar logo? As coisas aqui estão... Como me interessa como estão? É seu esse problema. Se prepara, que eu tô pra voltar. Tchau, tchau.